Ae piranha, mais respeito tá? Que estar no toque é o xavier mandela Peu de Fuga Enazende em fluxo, porra Seque, seque, isso agressivo Não, não tem, não tem segredo É tapa na cara, pução de cabelo Tapinha na bunda e linguada no crelo É tapa na cara, pução de cabelo Tapinha na bunda e linguada no crelo Ela joga rapida com força Bomba no avião te falo legal Sou canibal, canibal, canibal Carrebenta na bunda no sexo Ela joga rapida com força Bomba no sexo Ela joga rapida com força Bomba no sexo Esse é o GSDC Um alfa do Mandela Pegue, puja, puja, pegue, puja Seque, seque, isso agressivo Não, não tem, não tem segredo É tapa na cara, pução de cabelo Tapinha na bunda e linguada no crelo É tapa na cara, pução de cabelo Tapinha na bunda e linguada no crelo Ela joga rapida com força Bomba no avião te falo legal Sou canibal, canibal, canibal Carrebenta na bunda no sexo É tapa na cara, puja, 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 puja É na GM Flux, porra Melhor canal de Mandelão Se inscreve no canal, deixa um like e ativa o sininho, tá?